A questão é a todos o economista e o jurista Manuel Tilman na residência em Garden Beats, Praia dos Coqueiros, Dili. Manuel Tilman vai ter o governo de forma a lei que apresenta o programa do Parlamento Nacional, então ele vai ter claro que ele apresenta o orçamento de gerar o Estado do Parlamento Nacional, onde ele vai ter o regime do Odecimal. O orçamento para 2020 está o regime do Odecimal, então o orçamento para 2020 está o regime do Odecimal em dezembro. O Estado do Timor-Leste funciona o orçamento de gerar o regime do Odecimal em dezembro. Agora ele vai ter o regime do Odecimal em dezembro. O Estado do Timor-Leste funciona o orçamento de gerar o regime do Odecimal em dezembro. e o Parlamento Nacional. O Estado do Timor-Leste funciona o regime do Odecimal relacionado ao orçamento geral do Estado do TINAN, Rihonrua, Rua Nulo, com montante bilhão Ida.atosnen nulo resenualo, em Bela Passa e a Fase de Generalidade e o Parlamento Nacional. Então, na bancada CNRT, que pertence ao governo da Oualo, foram votos contra a abstenção do governo do Orçamento RACIC. Gasparinha de Souza, Ferri Soares, GMN.